salve salve tropinha beleza mano tô de volta com mais uma gameplay de zuba e galera eu vou de eu vou de betis mano eu vou de fuzier ou betis eu vou de betis de betis eu vou de betis tá bugando mas eu vou de betis e eu acho que eu vou trocar esses itens mano porque assim galera se tem alguém que vai ter que manter o squad aqui mano o trio aqui de pé vai ter que ser eu né mano porque vamos aqui vamos iniciar aqui mano porque assim galera não que eu esteja sendo soberbo né mano mas assim possa ser que venha nível alto por conta dos meus troféus e por isso eu estou falando que eu sou o responsável por vir nível alto então eu tenho que me comprometer mais tenho que me dedicar mais eu tenho que manter eles até o final comigo beleza então vem com a gente mano se inscreve deixa o like ativa o sino aí beleza sim bora lá bora estourar tudo que é barril mano não vai ter barril prazer do barril dessa vez aqui bicho tá rolando treta aqui ó perto da entrada aqui do museu e eu guardei o levo puxou o kit ali bicho deu certo hein o levo é muito bom galera galera se você saber souber jogar com levo irmão no squad o squad o squad de tona bicho porque o levo ele pode definir e puxar um kit mano pegar puxa para onde a nick está puxa pro para ele mesmo e sempre mantém o squad de pé mano porque se acabar os kits já era né o larry ele tem que ser um jogador bem esperto mano bem esperto se for vai se dar muito bem que lise sortuda bicho não é a skin mas essa ali é aquela ali é velho nossa e ela tá achando que ela vai sobreviver mesmo a paralise paralise você não vai sobreviver se eu te achar por aí eu vou te torrar no fogo na moral o larry caiu ali eita bicho é treta da pesada galera olha isso mano agora lascou a gente tá no fogo tem duque 14 um bruce só tem nego duro ali bicho e a galera caindo aqui dentro do fogo mano vai dar ruim para nós e ainda bem que o fogo não tá indo rápido galera vai dar aqui mano só não sei a hora que a gente chegar aqui na a moita que a treta que vai tá rolando eita da lise tem essa lise tá viva ainda bicho meu deus do céu não é possível uma coisa dessa e o bruce também parece que é feito de ferro mano nossa mano não morre o cara é de ferro mesmo e bruce não vai ser dessa vez meu querido e aí a iara galera tem um tiro de espingarda bicho que vai com dois quilômetros você tá lá do outro lado e quando você pensa que não mano levantar a tocha de tiro da 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 iara e era tem um alcance absurdo mano e outro que tem um alcance absurdo galera é o rave mano na moral e galera o que falar em rave eu vou fazer um teste aqui rave versus Betis mano tipo assim o rave tem a lança que é igual da Betis né ele só já foi ali a iara mano ele só não tem as barreiras né galera mas ativa dele é meio parecida com a da Betis beleza mano primeira foi vamos de rave vamos fazer esse teste aí né e vamos trocar uma ideia melhor só que aqui aqui eu já vou ter que mudar já tipo assim ativa dele é para se defender também galera e tipo assim criei a hora que eu vamos aqui ó beleza vamos aqui de rave agora e tipo assim a hora que usa ativa do rave a parte de de trás dele e também internet aqui mano a internet hoje galera não tá ajudando e aí o caindo mano eu não sei eu acho que faz parte do jogo isso galera eu não sei mano olha tá aparentemente tá muito bem mas tem hora que do nada ó galera parte de trás do rave olha só olha só viu cria meio que uma proteção uma barreira meio não é isso uma proteção uma barreira igual a da shelly mano é meio que parecida com a da da betis inclusive a lança igualzinha né mano e também chamar tem três já aonde isso quem matou eu matei três aquele fuso tá me enchendo uma paciência já mano olha olha galera a parte de trás do rave olha olha o rave e entenderam mano entenderam eu tenho todos os primários galera eu dei muita sorte com o rave mano eu quero o mais breve possível e virar o espaço que falta de quarto item mano mas isso é só no nível 14 e e aí tá mano rave ele a vida do rave galera não é pouca tá é uma vida até longa até boa mano vamos ativo aqui ó a galera tira aí mano e também se não vai dar tempo deu ai 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 nossa deu 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 cadê o leoro por que que você não atira leoro meu deus vai derrubar o frank também já foi galera 5 kills mano o rave tá levando a melhor até agora no momento assim galera a betis é muito chata bicho que todas as as armas dela vem por cima eita mas mano o alcance da espingarda do arco do rave é absurdo também galera eu tenho total de alcance bicho mas olha eu acho que eles vão acabar nervando o rave eita e eu caí aqui e não deixem eu morrer galera e beleza nem deu tempo mano de salvar a gente já conseguiu mais uma partida né mano e essa foi a última galera eu vou ficando por aqui mano fala o que que vocês acharam que vocês acharam do rave beleza nos comentários e 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